Eita Quase capotou Tá no pinote, não tá? Tá, esse aí deu pinote Vamos lá, pô? Pô, vai nessa VTR mesmo sozinho Fala galera, quem tá falando é o Tulo Trazendo mais um vídeo pro canal, rapaziada, mano Galera, estamos aqui pra mais um vídeo, mano No 5M, certo? GTA V Roleplay, mano Padrão, família Mano, tamo aqui nesse servidor Brasil no clipe, mano É isso mesmo, tá na descrição o servidor, demora, rapaziada Mano, hoje é a Blitz, mano Vamos meter uma Blitz foda com essa base comunitária, mano Com essa base comunitária muito foda Comigo aqui, vai acompanhar nessa Blitz Tá o Vilai, mano, salve, Vilai Salve, rapaziada E tá o Kevinho, mano, salve, Kevin Zé Isso aí, família Vamos iniciar a Blitz com essa base comunitária, mano Dá uma liga como é que ela tá foda, família Certo? Vamos dar uma passadinha na praça ali agora Vamos ver a movimentação Pra depois disso, logo em seguida, a gente tá iniciando essa Blitz aí Vamos lá? Rapaziada, deixa aquele like, mano, monstro Se inscreve que ainda não é inscrito, beleza? Vamos lá? Muito bom Vou arrumar essa viatura aí Vamos lá? . . . . . . . . . E aí Encoste de lá cidadão Pode entrar aí Pode entrar aí Encosta ali ó De lá Vai lá Pode vir, pode vir Pode encostar ali Pode encostar ali Opa, boa noite Boa noite, senhores Boa noite Só desligar a moto aí, pode desembarcar os dois Beleza Algum problema aí, seu policial? Não, não, pode abaixar a mão Documento de habilitação, tá aí? Tá, tá no bolso aí Bolso da mochila, pode pegar aí Pode virar de frente pra todos os dois, hein Preocupa não Vou pegar aqui com o senhor A moto tá no nome do senhor? Tá sim O senhor está indo pra onde? Vamos só dar uma volta na cidade mesmo Certo O senhor é habilitado, né? Sou, sou, sim Já teve algum problema com a justiça, algum dos dois? Não, não, negativo Tá bom Tá bom Me presta documento do senhor também Opa, estamos aí Vou averiguar ali, senhores, só um minuto Ok Qual que é o nome do senhor, cidadão? Meu nome é Lero Opa Como? Lero, Oliveira E o do senhor? O meu é Marmude O senhor trabalha com o que? Com... Eu tenho uma empresa de ternos De ternos E o senhor? E eu faço um bico de Uber De vez em quando Entendi, senhores Escape dessa moto tá original ou cidadão? Tá, tá sim Monta nela e liga ela aí pra gente Dá, dá uma acelerada aí Tá original aí, senhor Tá um pouquinho modificado, né? Não, que isso Rapaz Mota bonita Quanto valeu essa moto aí? Rapaz, paguei cenzinho nela, hein? Cem mil Mota bonita, já Ó, senhores Os senhores estão liberados? Toma aqui o documento dos senhores Beleza Ah, valeu Ah, lá, tá liberado aí Boa noite Dispõe da polícia militar aí Beleza, boa noite Bom trabalho aí Bom trabalho aí Valeu, obrigado É, o senhor que comprou o carro tunado, não foi? Ah, pois é Certo, deixa eu tá anotando aqui a multa Que fica pegando um pouco na calota, essas coisas Tá aqui, cidadão, a multa O senhor pode pagar aí Qualquer detran No banco também O senhor consegue pagar essa multa Então, conseguiu o senhor a regularizar o veículo Ok, eu tava pedindo lá na concessão O devolvimento das rodas Pode prosseguir, cidadão Ok, obrigado Eita Quase capotou Tá no pinote, não tá? Tá, esse aí deu pinote Vamos lá, pô Pô, vai nessa VTR mesmo, sozinho Cê tá no copo, eu não tô, não Eu tô no copo, eu eles vão informar Vai falando pra nós Nossa, os condos estão invisíveis, velho Vai falando daqui, é que cê tá no copo É, não tô na atual Deixa eu pedir pra atualizar Atualiza, por favor, copo A perseguição A rota passou ali pela praça Perderam o cara de vista Pede característica É um cara verde Uma moto verde Uma moto verde Isso, moto verde E o cara tem que cor? Aí, ele aí, né não? Fala, construção Copão Tô aqui, achei o indivíduo, copão Tá no meio das construções Sentido favela Tá indo sentido favela, copão Copão, o indivíduo tá refazendo o mesmo caminho Prefeitura Prefeitura, copão Prefeitura Subindo pro banco central Tá indo em direção ao banco Desculpa aí, se bateu Relaxa Provavelmente foi rumo no sentido favela Vamos Copão, na redondeira A gente tá praça, copão Na praça Vai, me atualiza aqui também Copão, a placa do indivíduo é 69 DDQ 858 1AZ1000 1AZ1000 Tá pra onde? Tá subindo pro hospital Subindo pro hospital Subindo pro hospital Passou aqui por mim, ó Praça, praça Praça Falta na redondeira da praça Pera apoio Pera apoio Tá indo aqui pra praça, copão Desceu pra praça de novo, copão Passando pela praça Passando pela praça Tá contornando a praça Diversas vezes Fechei, ó Fechei Perdeu Subiu o hospital Subindo pro hospital, copão Subiu o hospital Pede prioridade na rede Copão, prioridade no QRR Prioridade no QRR Oi, Túlia Indivíduo pra favela novamente, copão Tá na visão? Tá na visão? Subindo pra favela Perdi ele Ele veio na direção da favela Mas eu perdi já Subindo pro hospital